E vamos abrindo mais um grande show do Raw, com a entrada dele, o Demon Kane, ele que chamou muito a atenção nesse último episódio, porque no Survivor Series estava fazendo uma dupla com Undertaker, seria a despedida dos irmãos da destruição, seria a despedida do Undertaker depois de 30 anos de carreira. Eles venceram Cesar e Sheamus, porém após o combate, Undertaker levou uma surra do seu meio-irmão Kane, que simplesmente o atacou brutalmente, lesionando ele, e agora a gente com certeza quer saber os motivos, né? Vamos ver se o Kane explica para o universo WWE, por que ele fez isso, por que ele humilhou o Undertaker na despedida do Undertaker, do seu meio-irmão? Acredito que muitos de vocês estão aqui em busca de respostas. Por que? Por que Kane? Por que você humilhou seu irmão Undertaker? Por que atacar brutalmente ele justo na sua despedida? Justo no seu combate de aposentadoria? Por que? Mas a verdade é que talvez vocês não precisassem dessas respostas, se vocês soubessem fazer as verdadeiras perguntas. Por que vocês nunca questionaram o motivo de Undertaker ter queimado a casa dos nossos pais quando nós éramos crianças? Por que vocês nunca questionaram o motivo de ele jogar sempre a culpa em mim, de ter mentido ao afirmar que fui eu que havia queimado aquela casa? E depois, quando admitiu que havia sido ele, qual de vocês questionou o motivo? Qual de vocês o julgou? Vocês querem questionar a humilhação que eu fiz com ele no Survivor Series? Mas por que vocês nunca questionaram a humilhação que ele fez com a minha vida, ao acabar com os nossos pais, ao me transformar nisso que eu sou hoje? Afinal, se eu existo, se eu sou esse demônio Kane, é graças ao que ele fez. Com todas essas crueldades que Undertaker fez, eu pergunto a vocês, quem é o demônio aqui afinal? Opa! Mas antes que o Kane completasse... Vai, senta interrompido, hein? Vai vindo aí então... Ele! O gigante Big Show! Não sei por que interrompeu o Kane... Foi bem corajoso o Digse de Passagem, porque o Kane parece aí estar bem bravo. Fez um desabafo, que faz muito sentido o que ele disse, Digse de Passagem. Mas vamos ver aí o Big Show, que tem uma história com o Kane, já foi campeão de duplas com o Kane. Assim como o Undertaker também foi. É uma lenda. Vamos ver aí o que ele vai querer falar com o Kane, né? Porque certamente ele não tá entrando à toa nesse ringue. Olha, Kane, eu até concordo com alguns pontos sobre o que você disse. Mas no fundo, no fundo nós sabemos por que você fez o que fez. Conheço você e o seu irmão há muitos anos, e uma coisa que sempre ficou nítida foi a inveja que você tinha dele e da carreira. A verdade, Kane, é que você sempre foi uma sombra dele. Você nunca, nunca conseguiu ser metade do que ele foi. Mais do que isso, Kane, mesmo que você esteja chateado com o Undertaker, você não tinha o direito de humilhar ele na aposentadoria. Você deveria ter tido o mínimo de dignidade naquele momento. Mas não, a inveja foi mais forte. Que palavras fortes do Big Show, hein? Nossa, um KO Punch pra cima do Kane! Pois é, pois é, pois é, depois desses atritos aí do Big Show e do Kane, o Big Show nesse Raw ainda tem combate agendado com Bob Rude. Vamos ver como o Big Show se sai nos Ings, porque ali ele deu uma bela resposta no Kane, palavras fortes ali, de que o Kane teria inveja do Undertaker. Que o Kane seria a sombra do Undertaker. É um bom ponto também, né? Os dois falaram bem. Vamos ver se o Big Show também luta bem aí contra um grande adversário, que é o Bob Rude, nesse show do Monday Night Raw. O Big Show é gigante. Tem uma carreira consolidada. O maior atleta do mundo. Veterano. Uma bela de uma barba, diga-se de passagem. Eu lembro daquela vez que ele raspou a barba, ficou aquela cara lisinha do Big Show. Era muito engraçado, né? Era muito engraçado. Mas hoje... Hoje aí ele tem compromisso... Com o Bob Rude, que é também aí um superstar que... Teve história fora da WWE. Na WWE ele se destacou mais no NXT, né? Onde ele foi campeão, inclusive. E aí depois que chega no main roster, ele até tem a conquista do título americano. Ganha também o título de duplas, mas... Fica por isso, né? Digamos assim que ele não... Teve a mesma relevância que ele teve no NXT. Pelo menos por enquanto, né? Não sei. De repente... A WWE decide dar um push pra ele aí com o tempo. Eu acho difícil. Mas aí tem uma bela entrada, né? Isso é uma coisa que o pessoal sempre gostou no Bob Rude. A entrada dele é demais, né? O glorioso... Glorioso Bob Rude. O pessoal cantava junto, né? É que depois... Foi perdendo um pouco a relevância e o pessoal parou. O pessoal... E aí, então... Bob Rude. Eu odeio entrada muito longa quando eu vou jogar, sinceramente. Mas eu deixo porque o pessoal depois dá rage, né? Ai, não corta as entradas, não corta as entradas. Mas é muito chato. Ah, tá, tá. Glorioso, glorioso. Dá uma surra nesse glorioso. Agora ele vem utilizando o nome Robert Rude, né? Ao invés de abreviar pra Bob. Mas Bob ficava mais legal. Robert fica muito... Nome de... Navegador. E aí, fazendo toda essa entradinha... Ei, Lama... Ô, Big Show, você passou do lado do cara. Podia dar uma surra nele, né? Pra adiantar as coisas aí. Legal, legal. Boa. Boa. Muito bom. Ah, vou pular logo isso aqui. Meu Deus. Entradinha demorada e chata. Só fica falando glórias. Vocês ainda vão ficar pagando pau. Mas vamos lá. Big Show contra Bob Rude. Começa aqui o combate. Olha o Bob Rude. Segurou bem o Big Show. Aqui não, né, meu irmão? Olha o meu tamanho. Você querendo se segurar, né? Tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, né? Toma. Toma. Levanta aqui, ó. Levanta aqui. Olha o Big Show. Olha como ele segura com facilidade o Bob Rude, ó. Ó, ó, ó. Power Slam. Pode acabar a luta? Não, vou acabar a luta ainda não, né? Vamos bater um pouquinho mais nesse glorioso. Olha o Big Show. Olha o Big Show. Esmaga as costas. Pra cima do Bob Rude. Já vai se levantar o Bob Rude. Olha. Eu não faria isso, mas tudo bem. Olha o Big Show. Olha o Big Show. Nossa, o que que é isso? Nas costas de novo ali. Praticamente quebrando a espinha. Pegou ali de novo. Nossa, o que que é isso? Agora vai quebrar a costela. Que surra, hein? Que surra inicial do Big Show pra cima do Bob Rude. Está batendo bem. Igual fala bem. Bob Rude finalmente reage agora. Vamos ver o que ele consegue fazer com o Big Show. Vai tentar levantar. Aí não, né? Ô, Bob Rude, você é experiente. Você quer levantar um cara desse. Olha ele vem com esse gloss liner. Aí sim. Na velocidade vai. Mas quer comemorar. Acabou de fazer o primeiro golpe. Quer comemorar já. Levantou o Big Show. E o Big Show escapa dele. Escapa dele o gigante. Joga ali pro corner. Big Show. Que que é isso? O que que é? Por essa eu não esperava você, hein? Que golpezinho é esse, hein, seu Big Show? Que que é isso, hein? Ficou estranho, hein, Big Show? Ficou estranho, hein? Está tudo bem. Olha o Big Show. Terceira corda. Vai pegar ali o Bob Rude. Olha o Bob Rude escapa. Terceira corda. Lá vem ele. Vem agora pra esse neckbreaker lá de cima. Pode ser uma boa reação. E vai entortar agora o pescoço do Big Show ali. Que que é isso? A luta agora ganhou. Ganhou um novo capítulo, hein? Pode ser a reação do Robert Rude. Ou o Bob Rude, como você prefira falar. Lá vem ele. Segunda corda. Aí errou. Aí errou. E pode ter vacilado feio agora. Pode custar, inclusive, o combate. Big Show segurou ele. Big Show arremessa ali com uma facilidade. O que que é isso, hein? Opa! Olha o Big Show. Nossa. Mas deve ser um peso esse homem. Mais um peso. Jogou ali o Robert Rude. Big Boot. Pra cima do Bob Rude. Big Show. Joga de novo pra corda. Tentava outro Big Boot. Agora escapa dele o Bob Rude. Opa! Escapou também o Big Show. As coisas começam a se movimentar bem. Joga ali pro Connor. Vamos ver. Vamos fazer uma coisinha diferente. E aí o Big Show agora vai passando a bota no rosto ali do Bob Rude, né? Big Show. Toma a distância. Vem de novo pra essa bundada. Essa deve doer, hein, meu amigo? Essa aí é de matar. Olha o Big Show. Olha o Big Show. Nossa! Ele joga o peso total pra cima do Bob Rude. E vai preparando, hein? Vai preparando o que, o Punch? Olha o Big Show. Que o Punch pra cima do Bob Rude. Que que é isso? Olha isso. Mas desmontou. Desmontou o Bob Rude. Já era. Pode contar até 20. Um, dois e três. Aí não dá. Aí não dá, né? Um massacre do Big Show. Um massacre do Big Show pra cima de Bob Rude. Ganhando esse combate aqui no show do Raw. Não teve jeito, hein? Não teve jeito. Vitória indiscutível de Big Show. Olha o Kenny. Olha o Kenny já vem pra atacar o Big Show. Sobrou até pro Bob Rude. Ataca o Big Show de novo. Sobrou até pro Bob Rude. O Kenny tá com raiva, hein? Atacou feio agora o Big Show. E o Bob Rude, é... Não ficou barato.